Eita meu vaqueiro, vamo falar de amor Bebê, que Deus abençoe o nosso amor, viu? Bom de dois playboys, é sucesso, é moral E no primeiro encontro, foi tudo foi lindo As pernas tremeu, meu coração acelerou E no segundo encontro, continuou sendo lindo Você ia sorrir, eu te admirar A mulher mais bela, olha o que eu esperava Sou em tanto tempo, e ela chegou A mulher mais bela, e eu esperava Sou em tanto tempo, e ela chegou Deus abençoe o nosso amor Que seja eterno, abençoe o nosso amor E para sempre, abençoe o nosso amor A vida inteira, abençoe o nosso amor E no primeiro encontro, tudo foi lindo As pernas tremeu, coração acelerou E no segundo encontro, continuou sendo lindo Olha você, abençoe o nosso amor Olha você, eu sorriu, eu te admirar A mulher mais bela, e eu esperava Sou em tanto tempo, e ela chegou A mulher mais bela, a mulher mais bela A mulher mais bela, olha o que eu esperava Sou em tanto tempo, e ela chegou Deus abençoe o nosso amor Deus abençoe o nosso amor E para sempre, abençoe o nosso amor A vida inteira, abençoe o nosso amor Deus abençoe o nosso amor E para sempre, abençoe o nosso amor A mulher mais bela, Deus abençoe o nosso amor Deus abençoe o nosso amor Deus abençoe o nosso amor E para sempre, abençoe o nosso amor A vida inteira, abençoe o nosso amor E para sempre, abençoe o nosso amor E para sempre, abençoe o nosso amor Eu sou mais um vaqueiro apaixonado Embriagado pela minha amada, é como um desacredita E para sempre, abençoe o nosso amor E para sempre, abençoe o nosso amor E para sempre, abençoe o nosso amor Eu sou mais um vaqueiro apaixonado E para sempre, abençoe o nosso amor 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 Pode descer e por você, abençoe o nosso amor E para sempre, abençoe o nosso amor E para sempre, abençoe o nosso amor Bora, vem! Choga na bota, meu jaclê! Eita, meu DJ! Abre o paredão, abre o paredão e bota o bandido dos clubes pra tocar É sucesso e é moral Bora, meu parceiro, doutor Douglas Clínica odontológica, Mad Smiley Cuidando de Jusimar Bora, vem! Bom dia dos playboys, é sucesso e é moral Choga na bota, meu jaclê! Tô pra pra vaquejada, pra vaquejada, pro motel! Bora, vem! Fina de semana, vou sair pro meu carrão Pegar a mulherada pra curtir o suingão Pega a minha salveira, vamos logo aproveitar Mas essas niggas tá na parra, essas niggas querem entrar Fina de semana, vou sair pro meu carrão Pegar a mulherada pra curtir o domingão Pega a minha salveira, vamos logo aproveitar Mas essas niggas tá na parra, essas niggas querem entrar Minha solta, menina, vencinha! Vou jogar no swing, quero ver se amortece Minha solta, menina, vencinha! Joga no swing, quero ver se amortece O grave tá com tudo, com tudo, aqui, botem! Vou chamar na pisada, na pisada envolvente É bola, swinga, swinga nesse som Tum, 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 nessa pisada que é bom O grave vai com tum, 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 antipotente Chama na pisada, na pisada envolvente É bola, swinga, swinga nesse som Tum, 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 nessa pisada que é bom Olha, vem! É sucesso e amoral! Bora, meu vaqueiro! Bora, meu vaqueiro! É! Tu dá pra vaquejada, não vaquejada pro motel! Vamos aqui, é! O final de semana vou sair com meu carrão Pegar a mulherada pra curtir o swingão Pega minha sabera, vamos logo aproveitar Mas essas nega tá na parra, essas nega quer entrar Final de semana vou sair com meu carrão Pegar a mulherada pra curtir o swingão Pega minha sabera, vamos logo aproveitar Mas essas nega tá na parra, essas nega quer entrar Menina sobe, menina desce Chama na pisada, quero ver se amortece Menina sobe, menina desce Joga na pisada, quero ver se amortece O grave faz tum 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 aqui potente Chama na pisada, na pisada envolvente É bola, swinga, swinga nesse sol Tum 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 nessa pisada que é bom O grave faz tum 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 aqui potente Chama na pisada, na pisada envolvente É bola, swinga, swinga nesse sol Tum 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 nessa pisada que é bom Chama na pisada, meu vacado Abraça a galera das calvandadas da Bahia Galera das vaquejadas do Nordeste O River de Argonha na Bahia é bom demais Solta a voz Olhe nos playboys Menina sobe, menina desce Rebola no swing, quero ver se amortece Menina sobe, menina desce Rebola no swing, quero ver se amortece O grave faz tum 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 aqui potente Chama na pisada, na pisada envolvente É bola, swinga, swinga nesse sol Tum 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 nessa pisada que é bom O grave faz tum 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 aqui potente Chama na pisada, na pisada envolvente É bola, swinga, swinga nesse sol Tum 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 nessa pisada que é bom Para meu vaqueiro, para meu vaqueiro Chama na bota, meu parceiro Ô, beckinho É sucesso e é moral É do cima, o bonde dos playboys É nóis, é nóis, é nóis Eita, meu bebê O vaqueiro vai hoje, tá apaixonado demais Que swinga esse, menino Donde os playboys É sucesso, é moral Bora falar de amor Bora, meu vaqueiro, falar de amor Ao vivo E aí Você chegou e bagunçou a minha vida Algo eu que não acreditava no amor Mas esse teu beijo me deixou sem saída Foi só provar que o meu coração se apaixonou Eu nunca vi uma princesa assim tão bela Pode crer que você já me conquistou O teu torriso conseguiu domar a fera E foi você que me apresentou o amor E o carinha que se apaixonou Você que me apresentou o amor E o carinha que se apaixonou Você que me apresentou o amor Parabéns Bora, bebê, que a massa é difícil, meu vaqueiro Você chegou e bagunçou a minha vida Algo eu que não acreditava no amor Mas esse teu beijo me deixou sem saída Foi só provar que o meu coração se apaixonou Eu nunca vi uma princesa assim tão bela Pode crer que você já me conquistou O teu torriso conseguiu domar a fera E foi você que me apresentou o amor E o carinha que se apaixonou Você que me apresentou o amor E o carinha que se apaixonou Você que me apresentou o amor Você que me apresentou o amor E o carinha que se apaixonou E o carinha que se apaixonou Você que me apresentou o amor E o carinha que se apaixonou Ei, bora, bebê, que a massa é difícil, menino Chama na volta, meu vaqueiro Alvi Vejam-se em mar O bonde dos playboys é nóis E o carinha que se apaixonou A amizade é o transporte O amor chegar no coração Quando a gente se conheceu Não era a intenção O sorriso lindo já é um motivo Pra andar de maldade com você onde eu for Só pensando comigo Se eu sigo pra ser amigo Se vou também pra ser o seu amor Namora comigo, namora comigo Se não der certo a gente continua amigo Namora comigo, namora comigo Se não der certo a gente continua amigo Essa onda mori com o escondido Eita meu bebê Namora comigo, namora comigo vai Se não der certo a gente continua amigo Tomando todas por aí Chama na volta meu vaqueiro Vaqueiro vai tá apaixonado demais menino Pra beber que amar tá difícil A amizade é o transporte O amor chegar no coração Quando a gente se conheceu Não era a intenção O sorriso lindo já é um motivo Pra andar de maldade com você onde eu for Só pensando comigo Se eu sigo pra ser amigo Se vou também pra ser o teu amor Namora comigo, namora comigo Se não der certo a gente continua amigo Namora comigo, namora comigo Se não der certo a gente continua amigo É só um namorito escondido Namora escondido é bom demais, viu bebê? Nem adianta você ficar rindo aí Eu sei que você tá namorando escondido É bom demais Namora comigo, namora comigo Se não der certo a gente continua amigo Namora comigo, namora comigo Se não der certo a gente continua amigo Namora comigo, namora comigo Se não der certo a gente continua amigo Namora comigo, namora comigo Se não der certo a gente continua amigo É só um namorito escondido É, para bebê que amor tá difícil Bora, véi, vem, bebê, namora comigo, namora comigo, vai Amor escondido é bom demais Bora, véi Eita, menino, o maqueiro vai tá apaixonado Bora falar de amor, bebê Bonde dos leitores, é sucesso, é moral Telefone apitou, a mensagem chegou Quando eu vi, baqueei, e na hora pensei É que meu coração é só um valentão Por trás de uma tela, de um celular Já que você não veio, eu vou te procurar Quero ver essa marra quando eu me encontrar Com a mensagem, cê não vai terminar comigo Se quiser terminar, vai ter que ser ao vivo Com a mensagem, cê não vai terminar comigo Se quiser terminar, vai ter que ser ao vivo Chamada, bota meu vaqueiro Tchau Aquele vai hoje tá apaixonado É do cima, e o bando dos playboys É nóis, é nóis, é nóis Telefone apitou, a mensagem chegou Quando eu vi, baqueei, e na hora pensei É que meu coração é só um valentão Por trás de uma tela, de um celular Já que você não vem, eu vou te procurar Quero ver essa marra quando eu me encontrar Com a mensagem, cê não vai terminar comigo Se quiser terminar, vai ter que ser ao vivo Com a mensagem, cê não vai terminar comigo Se quiser terminar, vai ter que ser ao vivo Ora, velho É sucesso e é moral Os corações apaixonados Vamos arrebentar tudo aí Pode beber É de um cima O bando dos playboys É nóis, é nóis, é nóis Por metade, cê não vai terminar comigo Se quiser terminar, vai ter que ser ao vivo Com a mensagem, cê não vai terminar comigo Se quiser terminar, vai ter que ser ao vivo Agora é meu vaqueiro Tu vai pra vaquejada Pra vaquejada, pro motel, cê não se vai O cê é o bando dos playboys É nóis, é nóis, é nóis, é nóis É nóis, é nóis Falando de amor, bebê Olha bem, que swing é esse, minha novinha de luz Onde dos playboys É sucesso, é moral Valviz Chamada a volta da meu vaqueiro Bora, meu vaqueiro, bora, meu vaqueiro E a galera do meu maranhão maravilhoso Ela chega causando com vestido colado Decote escorregando Com o fio dentro do topado É tanta covardia com esse vaqueiro É doido por mulher e tá na balada solteiro Ela chega causando com vestido colado Decote escorregando Com o fio dentro do topado É tanta covardia com esse vaqueiro É doido por mulher e tá na balada solteiro Tô, gamado, tô querendo Saber se essa novinha é puro mel ou veneno Faz de mim, faz chorar Uma novinha dessa Faz o palmação do 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 palmação Dá o chapéu pra ela pra ficar mais chique, pra ficar mais top É uma novinha de luxo em cima do cabelo Curtindo a cavalgada com o monte dos plebóis Lindo demais, bebê Ela chega causando com o vestido colado O decote escorregando, com o filme tá topado É tanta covardia que vem esse vaqueiro É doido por mulher e tá na balada solteiro Tô camado, tô querendo saber se essa novinha é puro mesmo veneno Faz gemer, faz chorar Uma novinha dessa faz meu paredão travar Essa novinha de luxo, ela é ostentação É VIP na balada e dá um show de sedução Essa novinha de luxo é ostentação É VIP na balada e dá um show de sedução Faz gemer, faz chorar Uma novinha dessa faz meu paredão travar Faz gemer, faz chorar Uma novinha dessa faz meu paredão travar O chão, chão, chão Me fez aumentar o volume e travar meu paredão Chão, chão, chão Me fez aumentar o volume e travar meu paredão Chão, chão, chão Me fez aumentar o volume e travar meu paredão Chão, chão, chão Me fez aumentar o volume e travar meu paredão Chão, chão, chão Me fez aumentar o volume e travar meu paredão Chão, chão, chão Me fez aumentar o volume e trabalha o paredão Exuteção moral Eita, minha novinha de luz Olha como é água Chama na bota, meu vaqueiro Chama na bota, meu vaqueiro Se não aguenta, sai do brete Galera das cavalgadas, das vaquejadas do Brasil Eu amo corrida de argolinha Onde dos playboys é sucesso, é moral Chama na bota, meu vaqueiro Chama na bota, meu vaqueiro Olha meu compositor Francisco Agno Lá no meu estado do Pará Vamos junto, meu parceiro Como é que você tem coragem De falar na minha cara que eu nunca te amei Se eu vim de minha fazenda Por você as vaquejadas eu abandonei Queimei o meu chapéu de couro E a botina escamada que a gente não brigar Lendoei o meu cavalo Olha só o sofrimento que me fez passar Vou sumir aqui e não é meu lugar Que amor é esse? Que vaqueira é esse? Deixei um amor verdadeiro E a vida doa razão pra não ser feliz Que amor é esse? Que vaqueira é esse? Deixei um amor verdadeiro Será só meu cavalo que me fez feliz Diz que vaqueira é esse? Que vaqueira é esse? Que vaqueira é esse? Chama na bota, meu vaqueiro E o Simão hoje tá apaixonado O vaqueiro tá apaixonado demais Bora tomar uma Chama na bota, meu vaqueiro Como é que você tem coragem De falar na minha cara que eu nunca te amei Se eu vim de minha fazenda Por você as vaquejadas eu abandonei Queimei o meu chapéu de couro E a botina escamada pra gente não brigar Lendoei o meu cavalo Olha só o sofrimento que me fez passar Vou sumir aqui e não é meu lugar E amor é esse? E vaqueira é esse? Deixei um amor verdadeiro E a vida doa razão pra não ser feliz E amor é esse? E vaqueira é esse? Deixei um amor verdadeiro E a vida doa razão pra não ser feliz E amor é esse? E vaqueira é esse? Deixei um amor verdadeiro E a vida doa razão pra não ser feliz E amor é esse? E vaqueira é esse? Deixei um amor verdadeiro Será só o meu cavalo que me fez feliz E vaqueira é esse? Bora vem Chama lá, bota meu vaqueira E a galera massa do Pará É sucesso e é moral Inclui o Zimá Podem dos Flamões Bora vem Bora meu parceiro Nelsinho Rezinde Esse é moral Chama Meu parceiro Gerson Trigueiro Producindo junto com meu amigo Marcelo Faroli Ao vivo A galera do Acre Show papá E a galera top do Pará Tamo juntos Meu Maranhão maravilhoso Bonde dos Flamões É sucesso e é moral Chama lá, bota meu vaqueira Toma pra vaquejada A vaquejada pro motel E aí? Tu tá mandando esse olhinho pra quê? Tu vê que eu tenho compromisso O meu estado tá valendo o quê? O que foi meu namorinho Pra ter sua oportunidade Não aproveitou Vacilou Não vingou Nosso amor Agora tá pensando Que é só dizer Vem cá que eu vou Tu quer ver eu trair meu bem Nada de nem bem Como ela só tem uma Tu quer ver eu trair meu bem Nada de nem bem Como ela só tem uma E qual você tem tem Tu quer ver eu trair meu bem Nada de nem bem Igual ela só uma E qual você tem tem Quer ver eu trair meu bem Nada de nem bem Como ela só tem uma E qual você tem tem Bora vem Chamada, bota meu vaqueira Toma pra vaquejada A vaquejada pro motel Bora Marcelo Corolla E aperta o dedo meu parceiro A oficina do som É show papá E aí Tu tá mandando esse olhinho Por quê? Vou ver que eu tenho compromisso O meu estado tá valendo o quê? Você quer ver meu namorinho Já teve sua oportunidade Não aproveitou Batilou Não vingou Só tamou Agora tá pensando Que é só dizer Vem cá que eu vou Tu quer ver eu trair meu bem Nada de nem bem O meu lado só tem uma Igual você tem tem Tu quer ver eu trair meu bem Nada de nem bem O meu lado só tem uma Igual você tem tem Tu quer ver eu trair meu bem Nada de nem bem O meu lado só tem uma Igual você tem tem Tu quer ver eu trair meu bem Nada de nem bem O meu lado só tem uma Igual você tem tem Tu quer ver eu trair meu bem O meu lado só tem uma Bora vem É sucesso e amoral É no cima Do bonde dos planóis Tu quer ver eu trair meu bem, como ela só tem uma, igual você tem cem Leve esse show pra sua cidade 071-9146-6010 Bond dos Playboys, é sucesso, é moral Bond dos Playboys, é sucesso, é moral Vambora! E você pode até dizer, a boca pra fora que vai me esquecer Você pode procurar, mas ninguém supera meu jeito de amar Só eu te levo ao céu, fazendo amor no chão Conheço o teu corpo, feita a palma da minha mão Pra que ficar dizendo que acabou Se ontem mesmo você confessou que tem sabor de moranguinho O meu amor tem sabor de moranguinho Você pode até dizer, a boca pra fora que vai me esquecer Você pode procurar, mas ninguém supera meu jeito de amar Olha só eu te levo ao céu, fazendo amor no chão Conheço o teu corpo, feita a palma da minha mão Pra que ficar dizendo que acabou Se ontem mesmo você confessou E tem sabor de moranguinho E tem sabor de moranguinho O meu amor tem sabor de moranguinho Tem sabor de moranguinho Tem sabor de moranguinho Diz que eu não presto, mas você é louca por mim Tem sabor de moranguinho Tem sabor de moranguinho Tem sabor de moranguinho O meu amor tem sabor de moranguinho Tem sabor de moranguinho Tem sabor de moranguinho Diz que eu não presto, mas você é louca por mim Tem sabor de moranguinho O meu amor tem sabor de moranguinho Tem sabor de moranguinho Tem sabor de moranguinho Tem sabor de moranguinho Diz que eu não presto, mas você é louca por mim Bora ver O vaqueiro tá apaixonado O abraço com a Deus na galera dos paredões Sempre tocando o bonde dos paredões aí Deixa o cante e a moral Abre o paredão Batitudes Batitudes De algo é que não tem É mesmo que implorar pra que mude Vou anotar de um real, vou anotar de cem Bora bebê Bonde dos paredões É sucesso É moral Simbora meu vaqueiro Bora bebê que amar tá difícil papá He he Chama Chama Chama, chama, chama Pede perdão Pede perdão E sempre fiz agora Tá Aí Reclamando de solidão Não Batitudes Batitudes De algo é que não tem É mesmo que implorar pra que mude Vou anotar de um real, não anotar de cem Batitudes Batitudes De algo é que não tem É mesmo que implorar pra que mude Vou anotar de um real, não anotar de cem Ei É boba pra vaquejada Pra vaquejada Pra vaquejada pro motel, bebê Chama na volta, meu vaqueiro Ô Pede um simão O bonde dos plebós É nóis É nóis É nóis É nóis Alvi Sente falta, mas não procura Diz que gosta, mas não divulga Vem na mão, mas não valoriza Não pede perdão E sempre quis Agora Tá Aí Reclamando de solidão Batitudes De algo é que não tem É mesmo que implorar pra que mude Vou anotar de um real, não anotar de cem Batitudes De algo é que não tem É mesmo que implorar pra que mude Vou anotar de um real, não anotar de cem Atitudes De alguém que não tem É mesmo que implorar pra que mude Vou anotar de um real, não anotar de cem Atitudes Atitudes De alguém que não tem É mesmo que implorar pra que mude Vou anotar de um real, não anotar de cem Vem Vem Isso É moral Tchê 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 menino Tô Pra 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 queijada Pra pra queijada Pra pra queijada Pro motel Tchê 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 Meu coração Meu coração não te pertence mais Solteiro não trai Solteiro não trai Mas a pronta é demais Falou minha galera top do meu Tocantins É show papai Já é a quinta vez Que você me liga sem dou nada Que dormi em cama separada A quinta vez que você terminou Mas é a primeira vez Que eu conheço outra pessoa E tô beijando outra boca Depois eu conheci você Então diz por que Vai me ligando com essa voz de raiva Se entre nós não existe mais nada Foi esse fim que você escolheu Para de dizer que eu te traí Meu coração não te pertence mais Solteiro não trai Solteiro não trai Para de dizer que eu te traí Meu coração não te pertence mais Solteiro não trai Solteiro não trai Solteiro não trai Para de dizer que eu te traí Meu coração não te pertence mais Solteiro não trai Solteiro não trai Para de dizer que eu te traí Meu coração não te pertence mais Solteiro não trai Solteiro não trai Chama na bota meu vaqueiro Olha meu parceiro Ronaldo RDP Mix Divulgações de Osasco, São Paulo, Maratona, Brasil Alô meu parceiro Rony Turismo De Rafael Jambero Bahia Meu parceiro Ed Motos de Piatão, Bahia Chapada da Manchina Que swinga é esse, bebê? Bonde dos Playboys É sucesso, é moral Alvinho É bom demais Chama na bota meu vaqueiro E aí? Tá de perto, menino, meu coração Só me conhece, beijo, tentação Eu já tô envolvido Com sabor criminoso E o pior que é gostoso Você tem namorado Eu tenho ciúmes Tô apaixonado Só que a gente não se assume Só me procura quando tá brigado Tô difícil morar em coração ocupado Eu vou amando ela Ela mandou ovo Tô aqui chorando Sofrendo feito louco Eu vou amando ela Ela mandou ovo Tô aqui chorando Sofrendo feito louco Eu vou amando ela Vem aqui, amor, tá difícil, papá Só de perto de mim E do meu coração Só me conhece, beijo, tentação Eu já tô envolvido Nesse amor criminoso E o pior que é gostoso Você tem namorado Eu tenho ciúmes Tô apaixonado Só que a gente não se assume Só me procura quando tá brigado Tá difícil morar em coração ocupado Eu vou amando ela Ela mandou ovo Tô aqui chorando Sofrendo feito louco Eu vou amando ela Ela mandou ovo Tô aqui chorando Sofrendo feito louco Passando sufoco É Para beber que a mata é difícil Semana, bota meu banheiro A minha galera direcê Curtindo o bonde dos clubes Obrigado pelo carinho A galera de vitória da conquista Obrigado Galera de barreiras Eu vou amando ela Ela mandou ovo Tô aqui chorando Sofrendo feito louco Eu vou amando ela Ela mandou ovo Tô aqui chorando Sofrendo feito louco Passando sufoco Um abraço Alá na top de Serra Itabra Bahia, tamo junto hein E a feira de Santana que é sucesso e é moral A galera de Santo Estevão é show Itaberaba Bahia, tamo junto É vitória da conquista Chama na porta meu vaqueiro Onde dos playboys é sucesso e é moral Ela tinha doido de papo, fui chegando nela Não demorou muito, a gente ficou Falei que ele empresário tinha uma high looks Nas minhas mentiras ela acreditou Pois na verdade é que eu não passo de opinião Só tenho um carro velho e um coração E nos meus beijos quentes ela se amarrou E no final da festa pedi uma prova de amor Piri, 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 piriguete Prova que minha alma dá no meu servete Piri, piri, piriguete Eu só tenho amor, não tenho caminhonete Piri, 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 piri Como é que é? Cala-se a boi, vou de papo, tô chegando nela Não demorou muito, mas a gente ficou Falei que era empresário, tinha uma high looks Nas minhas mentiras ela creditou Mas na verdade é que eu não passo no pinhão Só tem no carro o velho e o coração E nos meus mesmos quentes ela se amarrou E no final da festa pediu uma prova de amor Piri, 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 piriguete Prova que me ama dando meu cevete Piri, 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 piriguete Eu só tenho amor, não tenho caminhonete Piri, 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 piriguete Prova que me ama dando meu cevete Piri, 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 piriguete Eu só tenho amor, não tenho caminhonete Chama na volta, meu maquete Parabéns, um abraço a galera dos paradões de todo o Brasil que toca o mundo dos playboys Obrigado pelo carinho, peço o tênis enoral, galera do meu Pernambuco top Meu Piauí maravilhoso O piripiri, piripiri, piriguete, prova que minha alma anda no meu servete Piripiri, piripiri, piriguete, eu só tenho amor, não tenho caminhonete Piripiri, piripiri, piriguete, prova que minha alma anda no meu servete Piripiri, piripiri, piriguete, eu só tenho amor, não tenho caminhonete Parabéns, um beijo carinhoso a galera de Teresina Tocando o mundo dos playboys dos paradões Paradões de Teresina, é show papá Um abraço a galera da Paraíba, estourando o mundo dos playboys aí E a galera top de Minas Gerais, tamo junto Chama na bota meu vaqueiro Ponte dos playboys, é sucesso, é moral Essa eu vou mandar carinhosamente a minha comitiva Turma do Batidão em Goianense, é Goiás Para Murilo Tava na minha fazenda, resolvi fazer o esquema Tomar uma com os amigos na sede da minha fazenda Longe da cidade, o vizinho lá tenta Corabo é moçada que hoje, ninguém me aguenta, já coloquei pra gelar Uma caça de cerveja no parê, não tá tocando, só as modas certa meia Pra completar o esquema, um litro que vai barrer Meu amigo tá trazendo uma caixa de paeiro Depois das turmas voltam, só levantam o povão Reunidas comitivas, é festa de peão Chapéu, vivelo e ponta, é a nossa tradição Vem comigo minha galera da Turma do Batidão Vem, vem, com a Turma do Batidão Chapéu, viola e sertaneja, essa é a nossa tradição Vem, vem, com a Turma do Batidão Corroca, valga de folia, é a nossa tradição Vem, vem, com a Turma do Batidão Chapéu, viola e sertaneja, essa é a nossa tradição Vem, vem, com a Turma do Batidão Corroca, valga de folia, é a nossa tradição Vava na minha fazenda, resolvi fazer um esquema Toma uma com os amigos na sede da minha fazenda Longe da cidade o vizinho atenta, morava o reboçado aqui hoje Ninguém me aguenta, já coloquei pra gelar Uma caixa de cerveja no parede, eu tô tocando só as mãos de estaneja Pra completar o esquema, um oito de pé barreiro Meu amigo tá trazendo uma caixa de paeiro Depois da turma junta, só levanta o povão Reúne as comitivas, é festa de pinhão Chapéu que velha e bota é a nossa tradição Vem comigo minha galera da turma do batidão Vem, vem com a turma do batidão Chapéu, viola e sertanejo, essa é a nossa tradição Vem, vem com a turma do batidão Corroca, valga de folia, é a nossa tradição Vem, vem com a turma do batidão Chapéu, viola e sertanejo, essa é a nossa tradição Vem, vem com a turma do batidão Corroca, valga de folia, é a nossa tradição Bora bem, chama na bota meu raqueiro Essa é a minha comitiva aqui, só tem gente bonita Que é turma do batidão, Goianessa Goiás Se não aguenta, sai do brete, lá no meu Tocantins É show, bebê Olha bem, é sucesso é moral Ei, minha vaqueirinha linda Bom de dois playboys, é sucesso, é moral Chama na bota meu vacã E a galera top do meu Pernambuco maravilhoso Essa é pra vocês, simbora Paqueira linda do cabelo cacheado O seu olhar atravessou meu coração E me perguntam se estou apaixonado E pouco tempo conquistou meu coração Paqueira linda do cabelo cacheado O seu olhar atravessou meu coração E eu me pergunto se estou apaixonado E pouco tempo conquistou meu coração Pois eu pensei no que estou apaixonado E não consigo viver mais sem você Dessa distância me machuca e me maltrata Quando estou longe não consigo te esquecer Hoje eu percebo que estou apaixonado E não consigo viver mais sem você Dessa distância me machuca e me maltrata Quando estou longe não consigo te esquecer Bora bem Eita, minha vaquerinha apaixonada do Pernambuco Bora bem Chama na bota meu vaqueiro Eetei Vetei Vemima da galera top da Bahia Minhas vaquerias lindas da Bahia Vaqueira linda do cabelo cacheado O seu olhar atravessou meu coração E me pergunto se estou apaixonado E pouco tempo conquistou meu coração Vaqueira linda do cabelo cacheado O seu olhar atravessou meu coração E me pergunto se estou apaixonado E pouco tempo conquistou meu coração Hoje eu percebo que estou apaixonado E eu não consigo viver mais sem você Essa distância me machuca e me maltrata Quando estou longe não consigo te esquecer Hoje eu percebo que estou apaixonado E não consigo viver mais sem você Essa distância me machuca e me maltrata Quando estou longe não consigo te esquecer Bora bem, ô saudade da minha vaqueirinha Aquela linda apaixonada da Bahia As vaqueirinhas lindas do Pernambuco As vaqueirinhas lindas do Nordeste Show papai Bora bem, bora bem Bonde dos legóis, é sucesso, é moral Bora falar de amor, bora falar de amor, bora falar de amor Eita, meu bem Aquele velho tá apaixonado demais Chamando a bota Vou pegar o meu violão pra tocar Aquela música que você gosta O céu anoteceu, a lua já saiu Cadê o meu amor e não estar aqui Mais tarde vou esperar o pôr do sol Encontrar você sorrindo Seu cheiro já tá no meu lençol Agora estamos no paraíso Xalalalalalalala Agora estamos no paraíso Xalalalalalalala Amor comum é bom te ver sorrindo Xalalalalalalala Agora estamos no paraíso Xalalalalalalala Amor comum é bom te ver sorrindo Olha bem, quero chamar pra cantar comigo O criador da pisadinha, meu parceiro Nelson Nascimento Chamando a bota, meu vaqueiro Deixa comigo, Jusimar Eu vou pegar o meu violão pra tocar Aquela música que você gosta O céu já escureceu, a lua já saiu Cadê o meu amor que não está aqui À tarde vou esperar o pôr do sol A tarde vou esperar o pôr do sol Encontrar você sorrindo Teu cheiro está no meu lençol Teu cheiro está no meu lençol Agora estamos no paraíso Xalalalalalalalalala Agora estamos no paraíso Xalalalalalalala Amor, quero te ver sorrindo Xalalalalalalala Agora estamos no paraíso Xalalalalalalalalala Amor, quero te ver sorrindo Muito obrigado, meu parceiro Nelson Nascimento O rei da pisadinha Tamo junto, meu irmão Chamar na bota, meu vaqueiro Valeu, Jusimar Tamo junto Bora ver Obrigado, Nelson Que Deus abençoe Tamo junto Xalalalalalalalalala Agora estamos no paraíso Xalalalalalalala Amor, quero te ver sorrindo Xalalalalalalala Agora estamos no paraíso Xalalalalalalala Amor, como é bom te ver sorrindo Valeu, meu amigo, dança o nascimento Obrigado pelo carinho O rei da pisadinha Tamo junto O rei da pisadinha Amor, o rei da pisadinha É sustancia e amoral Amém. 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 Amém.